O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT não terá a presença do governador Romeu Zema nas agendas marcadas para quinta-feira 27 e sexta-feira 28 em cidades de Minas Gerais. O convite chegou a ser feito. Mas, segundo apurou a CNN, Zema alegou ter compromissos programados para o período. O governador deve passar os próximos dias em Espinosa, Mato Verde, Monte Azul, Berizal, Catuti, Mamonas, Brasília de Minas, Mirabela e Montes Claros. Onde participa da abertura da Expo Montes. Já o presidente da República deve ir à contagem fazer anúncios do governo federal para a região nesta quinta-feira. Na sexta, o compromisso será em juiz de fora para a inauguração do viaduto Rosa Cabinda, sobre a linha férrea na rua Benjamin Constant, no centro da cidade. Em fevereiro, Lula e Zema participaram de uma cerimônia de anúncio de pacote de investimentos para Minas Gerais. O governador defendeu a necessidade da manutenção de uma boa convivência com o presidente. Já o petista disse que nunca pediria para um governador gostar dele. Mas defendeu a necessidade de se construir uma relação civilizada. Nesta quarta, Lula apontou Zema como possível candidato para futuras disputas pela presidência da República.